bora lá meus amigos começar mais um videozinho filé e hoje eu vou levar vocês pra a gente ir passear conhecer um pouquinho da cidade de Trois-Rivières vamos continuar a nossa série Trois-Rivières em duas rodas e eu vou levar pra vocês passearem um pouquinho comigo eu tô na eu tô em falta com vocês esse ano eu quase não fiz muito vídeo de moto quer dizer, não fiz nada e agora eu vou levar vocês pra gente conhecer a cidade temperatura tá ótima que delícia, rapaz finalzinho do dia é bom demais o cara pega aqui a motinha deixa eu ajeitar aqui meu crachá é isso aí meus amigos vamos começar mais esse videozinho aqui deixa eu tô pensando aqui em que trajeto que eu vou fazer pra levar vocês pra conhecerem um pouquinho mais da da nossa cidade essa cidade linda que eu amo tanto eu aprendi a melhor escolha uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida depois de ter escolhido minha mulher eita galera vamos embora galera vamos fazer o seguinte eu tô aqui na rua Beliféin e eu vou dar uma eu vou lá no centro agora certo no centro levar pra vocês conhecerem um pouquinho de como é que a gente como é que funciona aqui as ruas tá vocês tão vendo que tá um pouco engarrafado agora geralmente a cidade não é assim não não tem muito engarrafamento não mas aqui é porque agora são exatamente 5 horas então o pessoal tá saindo do do trabalho e eles estão indo pras suas respectivas casas não é não e aí acontece de a gente pegar um sinalzinho ou outro mas isso vale ressaltar aqui não é sempre que acontece mas é na hora do trabalho realmente acontece esses rushzinhos né então estamos aqui na rua Beliféin e agora a gente vai pegar aqui a direita e vamos entrar nessa nessa rua que vai nos dar acesso lá na frente a Rui de Forges a gente tem aqui a Rui de Forges não aqui na lateral eu vou passar por ela vamos dar uma paradinha aqui né uma retezinha então olha aqui se alguém não vem ninguém tem que estar sempre fazendo essas verificações e aqui essa área é bem valorizada sabe só que as casas aqui elas são meia antigas como vocês estão vendo sabe mas as casas no centro aqui elas são bem valorizadas até para preço de preço de venda preço de venda é muito bom mas eu já acho elas meia acabadinhas sabe e enfim essa data tem a reta demais acho que é por isso que o trânsito funciona direitinho então galera agora eu vou dobrar na Rui de Forges certo a Rui de Forges a gente tem a divisão entre Rui de Forges a direita e temos a Boulevard de Forges que fica lá para a esquerda no meio dela a gente tem a Autoroute 40 que é a Autoroute que vem de Montreal para para Quebec eu posso dobrar a direita no sinal vermelho aqui então a gente então quando a gente passa a Autoroute 40 que cruza essa essa junção da Rui de Forges que é onde a gente está e a Boulevard de Forges é ela na verdade que separa a Boulevard de Forges que é a parte mais moderna está para lá e a Rui de Forges é a parte mais antiga do Santreville que é essa que a gente está aqui então aqui você vai ver que tem alguns edifícios comerciais bem bacanas Maison de Cheveux quem quer comprar coisa de cabelo essas coisas mas o interessante é que essa avenida aqui na época do verão essa rua que a gente está na Rui de Forges ela fica fechada galera durante o inverno durante o verão porque os grandes vários eventos acontecem aqui entendeu e todos esses barzinhos eu já fiz alguns vídeos tudo isso aqui fica lotado de gente é muito bacana eu já fiz vídeos aqui no Biro de Poste e isso aqui fica super cheio aqui realmente é onde acontece a badalação e você vê que mesmo quer dizer hoje está um dia maravilhoso então as pessoas estão Biro de Poste aqui R$4,99 a refeição então a galera sai fica curtindo aí a brisa porque o rio está logo ali na frente é uma pena porque eu não posso ir lá pra frente porque eu acesso a moto restrito um dia desse eu fui não vi que tinha uma placa e tomei uma multa então eu vou ter que dobrar aqui certo e aqui você tem os cafés boates restaurantes eu adoro esse lugar galera é bem bacana entendeu show de bola dá pra gente curtir bem família aqui o rio está logo ali na frente então tem bastante coisa pra fazer galera ali andando de moto aqui é o Café Morgane galera aqui é a esquerda e foi aqui que eu fiz minha primeira entrevista de emprego pra trabalhar no Matadouro já devo ter dito isso várias vezes pra ir matar porco achei vim fazer uma entrevista aqui achando que eu ia achando que eu ia trabalhar no café seguir um cafezinho vim todo feliz meu irmão vou servir café cheguei aqui eu descobri que o cara era recrutador e que ele tinha escolhido o lugar só como ponto de entrevista aqui é um local específico está vendo específico pra guardar moto está vendo pra você estacionar moto só pode estacionar aqui no centro e aí a gente está aqui vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui como é que é o como é que é o centro da gente aqui né o Satreville certo eu vou levar vocês ali no lugar legal que é um lugar que eu gosto muito é uma área mais nova da cidade que eles construíram aqui é o hotel Le Gouvernet é um hotel bacana lá em cima tem uma piscininha show de bola tem um restaurante que você pode ir pra lá curtir um 5 a 7 5 a 7 5 a 7 um evento assim é algo que você faz um happy hour então tem muita gente que vem pra esse hotel pra fazer esse tipo de evento e vez por outra aqui tá sempre tendo reforma agora eu tô saindo aqui um pouco da do centro e eu quero me dirigir mais pra olha o zomei olha o zomei eu quero me dirigir mais pra o pra área nova que é a área que eles fizeram do anfiteatro que é uma área que ficou bem bacana e eu acho que eu ainda não levei vocês lá entendeu então aqui na verdade a gente tá saindo um pouco do centro e se a gente for mais pra direita a gente vai pra o bairro do Cap de la Madelena Cap de la Madelena era uma cidade e aí depois que o prefeito meu amigo Yves Levesque assumiu ele juntou tudo né então hoje é uma coisa só Cap de la Madelena é um bairro de la Rive e isso fez a cidade crescer bem mais em vez de você ter várias pequenas cidades você transforma tudo em uma só enfim olha aqui galera aqui é o seminário San Josef de Trois-Rivié bonito né eu tô aqui mostrando pra vocês que é cinquenta tão tranquilo e aqui aqui tem uma quadrazinha de futebol futebol americano né um campo na verdade né pra você jogar e aqui a gente volta um pouquinho pra aquela área mais antiga que é a área tipo saindo do centro e aqui eu vou entrar aqui e vamos embora aqui a pouco rapaz beleza tá aqui mais uma igreja as igrejas católicas aqui elas são muito bonitas mas elas são pouco frequentadas e vez por outra vez por outra você vê uma você vê uma igreja católica sendo vendida ou transformada em boate pra fazer rave pena né galera um lugar que deveria ser procurado por muito pra escutar a palavra de Deus essas coisas e é triste mas enfim então aqui a gente já tem outra seguindo direto a gente vai atravessar a ponte atravessa o riva lá pro Capitola Guadalena aqui tem também um centro de compras tem o Super C supermercado aqui que pra mim é um dos mais em contas né na lista de supermercados que a cidade oferece ele é um dos mais em contas e é muito bom por sinal um dos poucos eu acho que é o único que quer dizer não sei se eu não me engano ele é um é um ele acho que é um dos poucos que oferece como é que eu posso dizer serviço de açougue né então aí você pode chegar aí e pedir pra cortar a carne né a carne é sempre fresquinha e aqui mais um banco Desjardins as vezes o pessoal me pergunta eu falo é qual é o melhor banco aí eu falei galera ó o meu banco aqui é o banco Desjardins é um banco muito bom o serviço dele é de primeira e o bacana dele é que ele é um banco ele é um banco sei lá comunitário vamos dizer assim porque quando eu comprei minha casa eu fiz a financiamento por ele né e aí o legal é que todo final do ano eles calculam o que eles ganharam o lucro e dividem com os associados né ou seja com quem tem conta no banco isso é bem legal então de vez em quando eles todo ano eles mandam um chequinho lá pra casa ah eu dividi com vocês então pra mim é bom mais e foi um banco que quando eu cheguei aqui assim que eu cheguei galera com dois meses aqui eu fui lá pedi o financiamento pra minha casa já tava trabalhando e consegui então olha aí galera estamos chegando nessa parte nova aqui aqui é uma a entrada aqui dessa área nova pistazinha de cupia aqui bacana pra você andar de bicicleta né a cada dois quilômetros dois, três quilômetros você vai encontrar um bebedouro isso é muito bacana tudo muito limpo tudo muito organizado isso me deixa impressionado a cada vez que eu venho aqui passear por aqui curtir fora que a vista daqui galera é absurda é muito bonito é muito bonito o rio tá logo aqui na frente eu vou ali eu vou levar vocês ali no lugar pra vocês conhecerem e aqui é uma área que eles estão desenvolvendo eles estão construindo né um bairro novo né com condomínios né então são prédios aqui engraçado que esses prédios eles são diferentes dos modelos daqui eles parecem mais com os modelos do brasil né aquelas varandas grandes né bem um negócio bem bacana né um negócio maior geralmente os apartamentos aqui são pequenininhos esses são bem grandes e com uma estrutura massa na frente eles estão construindo também uma um pia né um caiz pra você estacionar sua lancha deixar seu jet ski lá e aqui galera esse aqui é o anfiteatro cojaco isso aqui foi tipo construído em se eu não me engano dois, três anos acho que foi 2015 a 2017 2014 a 2016 uma coisa assim e é absurdamente lindo outro dia eu vim fazer um vídeo mais lá na frente é muito bonito olha aí então eles fizeram isso aqui pra comportar os novos as atrações as grandes atrações que tem vindo pra Trojaviei e esse ano eu tive a oportunidade de vir aqui no Circo de Soleil foi lindo 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 um negócio realmente fabuloso e aqui na frente a gente tem a informaçãozinha dele né de ó foi de 2015 a 2017 a realização tá vendo então lá na frente a gente tem na beira do rio né não sei se vocês conseguem ver tem o nome Trojaviei tem quem tá lá do outro lado do rio consegue ver isso e a vista lá na frente é espetacular assim como essa aqui também é muito bonita né a gente para aqui e consegue ver ó a praia a ilha de Saint-Cantin do outro lado né o rio aqui a quando você esse rio que tá lá é o rio Saint-Lohan esse aqui já é o rio São Amorrice entendeu então o outro lá é mais puxado correnteza bem maior são onde passam realmente os grandes cargueiros os cruzeiros esse aqui são embarcações menores mas tentar ir pra lá de caiaque acaba tem que ser cruz certo aqui é o Borealis Borealis é um museu que tem aqui na cidade ele conta a história da indústria papeleira né porque eu já falei pra vocês que Trojeviella tem uma usina uma fábrica né de papel aqui né então é um dos business da cidade entendeu meus amigos então legalzinho né essa área muito bonita muito show de bola o que dá pra mostrar aqui de moto eu tô mostrando mas é lógico que caminhando por lá dá pra enxergar muita coisa mais bonita né vamos embora mandar mais um pouquinho e não sei pra onde é que eu vou levar vocês eu acho que sei lá acho que vou lá na na parte mais nova da cidade mostrar pra vocês mas na verdade isso é o que eu vou fazer eu vou terminar esse vídeo por aqui pra também não ficar tão longo e aí a gente continua o próximo vídeo da série lá no lá na parte mais nova né vou fazer um outro vídeo aqui pra continuar ele depois beleza galera obrigado aí se vocês gostaram desse vídeo desse passeiozinho aqui comigo por favor galerinha é dá um like aí nos vídeos curte ele compartilha nas redes sociais é vamos fazer o canal crescer pra mais pessoas conhecerem o conteúdo que a gente tá fazendo aqui e se você ainda não não ativou aí a esse botãozinho do lado direito ativa ele aí pra você receber as notificações de toda vez que a gente colocar um vídeo novo tá certo brigadão pela força galera a gente se vê já já no próximo vídeo da série Troia e Vem em Duas Rodas abraço falou tchau 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 Não!